A Corte Dessa Cidade 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 A Corte Dessa A Corte Dessa A Corte Dessa A Corte Dessa Cidade A Corte Dessa Cidade A Corte Dessa Cidade A Corte Dessa 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 Dessa A Corte Dessa Dessa A Corte Dessa A Corte Dessa A Corte Dessa Dessa A Corte Dessa Dessa A Corte Dessa Dessa E lá E a gente dança, a gente dança, a nossa dança A gente dança, a nossa dança, a gente dança Azul é a cor de um país E cantando ele diz Que é feliz e chora Azul é a cor de um país E cantando ele diz Que é feliz e chora Alegria agora Alegria agora Alegria é ordem Alegria é ordem Alegria agora Alegria é ordem Alegria é ordem Alegria é ordem É povo que dança É povo que dança Cidade da Bahia Cidade da Poesia Quero te cantar Essa terra festeira De gente bonita Cidade da Poesia Cidade da Poesia Quero te cantar Quero te cantar Cidade da Poesia De gente bonita De gente bonita De gente bonita Que agita Que agita Cidade da Poesia 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 Cidade da Poesia